Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo uma caminhada, a gente veio aqui ligar a horta, eu e meu filho, e a gente tá fazendo uma caminhada, nem o cabelo penteei gente, tô na situação, ai ai, deixa eu falar pra vocês, tô fazendo a caminhada, a gente tá fazendo uma caminhada, eu falei assim, já vou começar o vlog agora, porque é legal, tipo assim, a gente vem aqui na horta ligar a horta, e aqui é muito gostoso, pra dar uma caminhadinha, eu amo andar no sítio, a gente tá de chinelo, a gente tá, eu tô de vestido, meu filho tá de chinelo, de bermuda, mas o que tem? Tem que tá de tênis, tem que tá tudo arrumadinho pra caminhar, não, a gente pode caminhar, uai, vamos caminhar no sol, ai ai, esse sol gostoso da manhã, que não é muito manhã, que já é umas, ai, eu acho que já é umas 8 horas já. Gente, olha os cabritinhos, coisa linda, não é cabrito, eu acho que é ovelha, né, carneiro, olha que bonitinho, pastando aqui, ó, tem essas pedrinhas, gente, é tão gostoso, caminhar nessas pedrinhas, ai, que delícia. Hoje eu trouxe da horta, olha, almeirão, olha o tamanho desse pé de almeirão, gente, e a, é, couve, olha que dó, pequenininha, coisas de horta sem veneno, né, algumas coisas vão, crescem pra caramba, outras, às vezes, não crescem tanto. E peguei também eva cidreira, hortelã pra fazer suco, suco não, chá. Fiz um omelete pro filho aqui, porque adolescente, você sabe como que é, né, o bichinho andou meio metro, já dá fome, já tem fome, já precisa comer, então fiz um omelete aqui pra ele aguentar, esperar o almoço, e olha que o bichinho já tinha tomado café da manhã, gente, e fiz um omelete simples com azeite, é, um pouquinho de orégano no omelete, sal e só, ele ama omelete. Vou trazer minha cunhada aqui na, deixa eu tirar o som, porque depois, ui, desculpa, porque depois, né, tem o direito de tirar. E aí, ó, a gente tá aqui com esse bicho feio, eu tô com as crianças aqui no carro, e, ó, a gente tá esperando a minha cunhada, e a Bia tá de laço de natal, e eu queria mostrar pra vocês. Ai, 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 olha ali, gente, olha que mulher charmosa, que coisa malinda, olha, tá bonita, hein, Ju, oi? Ó, os locrinhos da Júlia ali, dá pra ver assim, oi, 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 Benice, o Benice tá cara feia, ele não quer aparecer, olha lá, olha, eu tô aqui, tô aqui, olha, o ossinho dela tá igual o Natal, ó, já passou, ó, já caiu, né, Bia? Gente, deixa eu mostrar pra vocês Eu deixei aqui na sala Aqui que é a sala de visita Então aqui não vai muita gente E eu comprei antes de ontem Na véspera de Natal Essas coisas E eu queria mostrar pra vocês Porque essas coisinhas que eu comprei Foi com o salário do YouTube Comprei essa airfryer Eu já tenho uma airfryer Mas eu comprei ela um pouco pequena E uso muito, gente A airfryer aqui eu uso demais E até aqui no canal tem várias receitas Que eu faço com a airfryer E eu amo essa airfryer que eu tenho E a que eu tenho é da Mondial E eu comprei da Filco E comprei com o salário do YouTube Gente, se é que o salário do YouTube É com o dinheiro que vocês me dão Então olha que legal Eu comprei essa airfryer aqui da Filco O mês de novembro e o mês de dezembro É um mês que no YouTube Eu nunca tinha reparado isso Assim, a gente acaba que ganhando mais Acabei que fui lá E comprei essas coisinhas Com o dinheiro do YouTube desse mês Deixa eu mostrar pra vocês Essa toalha que eu comprei Isso tudo eu comprei na Na Prena Bucanas Aqui da minha cidade, gente Eu comprei essa toalha Que eu achei linda pra pôr na minha mesa Ela é de... deixa eu ver Ela é de 1,40 por 2,10 Mesmo assim ela não ficou tão grande na minha mesa Ficou um tamanho quase Mas dá pra usar Gostei porque a minha mesa é bem compridona Eu comprei essa Essa cor aqui eu achei bem bonita Bem legal Bem bonitona E comprei também Esse avental aqui Eu já tenho um Lá da Prena Bucanas Eu amo os aventais de lá Eu acho muito bonito E eu comprei esse daqui Olha Com a... A Magali Achei muito fofo Eles são muito bons, gente São assim... O meu uso muito E gosto muito Eu já mostrei pra vocês aqui Num vídeo de comprinhas E comprei também Essa outra toalha aqui Tipo aquela lá Que eu já mostrei pra vocês Deixa eu tirar aqui Isso aqui É o mesmo tamanho Só que ela é de um modelinho Diferente, olha Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Então, gente Olha que linda Essa daqui Ela é assim E eu acho que essas toalhas Ela é assim, olha Ela é bem... Tipo... Ai, eu não sei como falar pra vocês O tecido que ela é Eu acho que ela não vai precisar passar, gente Tomara que não precise passar É uma toalha bem bonita Não é pesada É mais fina, sabe Então... Achei muito legal E é da Teca, gente Olha E tem esses... Todos esses... Esses modelinhos aqui Olha Tem assim Esse que eu comprei também Olha Esse aqui Que eu acho que é o que... Não, não é, não O que eu comprei hoje Deixa eu ver Olha que lindinhas Uma mais bonitinha que a outra Amei as toalhas também E esse foi o presentinho Que vocês me deram Presentinho não Presentão, né, gente Muito obrigada E aí, gente Enquanto eu tava mostrando pra vocês As minhas coisinhas Presentes que vocês me deram ali Chegou o correio E veio uma caixinha do Injuway Que eu já vou mostrar pra vocês Aqui no vlog Que eu comprei duas peças De uma vendedora E que ela estava vendendo Umas roupas dela Assim, novinha Eu acho que ela emagreceu muito E fez regime Não sei Eu sei que eram roupas lindas E eu peguei duas roupas ali Comprei, né, duas roupas ali Na lojinha dela do Injuway E eu vou mostrar pra vocês Eu não vi pessoalmente ainda Eu vou ver junto com vocês, gente Vamos ver se é realmente O jeitinho que estava lá Olha, vem bem brulhadinho O pessoal tem muito cuidado É muito, sabe assim Todas as roupas que eu recebo Do Injuway Todas são roupas, calçadas São muito bem embaladinhas Olha só que coisinha linda Vem numa sacola Olha, muito bem dobradinha E vem assim Muito Muito Cheirosinho Sabe? É como se fossem roupas novas Eu, pelo menos, nunca tive o azar De vir roupa fedida Que a pessoa, às vezes, está guardada No guarda-roupa lá há muito tempo Sabe? Eu gosto muito de comprar no Injuway, gente Muito mesmo Olha só As duas peças estão aqui Eu já vou mostrar pra vocês Ah, deixa eu tirar, né? Pra ter a A A A minha impressão aqui com vocês O vestido Esse é um vestido Que eu sei Porque eu comprei lá Eu Eu já achei ele muito lindo No corpo da 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 pessoa Porque ela Provou lá Pra tirar a foto E é esse vestido aqui Ele é lindo mesmo, gente Olha que coisa linda Eu vou arrumar ele direitinho aqui E já mostro Gente, é um vestido lindo Esse é da Renner De um tecido Maravilhoso E eu vou provar depois Mas eu acho que vai dar certinho Ele é muito bonito Ele tem uma faixa aqui Olha, pra amarrar Muito bonito Ele não é longo Ele é midi Lindo demais Eu me apaixonei pela estampa do vestido E é muito bonita mesmo A estampa O tecido E realmente É uma peça Novinha Olha, muito bonito Gente Amei Amei mesmo Tem forro Olha, muito bom E esse macacão Também da Renner A hora que eu vi Gente, eu quis muito Ele Olha, peça novinha Porque ainda tem essa Esse negocinho aqui Pra pendurar Eu geralmente Quando compro Eu corto tudo isso daqui Olha Pra usar, sabe Acho que nunca foi usado Acho não Estava ali no site Que nunca tinha sido usado E realmente nunca foi usado É um macacão lindo Gente Ele é longo Não é pantacor Olha só Meio pantalona Muito bonito Alça aqui Olha Ele é assim Tem uns babadinhos Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Ele é muito lindo Gente Um macacão lindo demais E Eu paguei 50 reais de cada Ela tava pedindo 65 Eu fiz uma oferta de 50 E ela aceitou Então eu peguei os dois Gente Roupa linda Fina Por 50 reais Gente Olha Que maravilha Eu estou apaixonada Gente Olha que coisa linda De vestido Ficou certinho em mim Maravilhoso Olha que lindo Eu vou mostrar Olha que Que vestido Maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês Embaixo Pera aí Que vestido lindo Eu me apaixonei Deu certinho em mim Gente E olha Que leveza Que bonito Nossa Parece que foi feito pra mim Muito bonita Deu certinho Gente Olha isso Gente Olha esse macacão Que coisa Mais Linda Essa parte de cima Olha Todo Fufuzinho Ai que coisa Fofa De macacão Gente Amei Muito lindo Vou mostrar pra vocês A parte de baixo Olha a parte de baixo Gente Que macacão Perfeito Olha Na altura Deu pra mim Tem que usar Um saltinho Tem que usar um saltinho Mas claro que um macacão Desse aqui A gente vai ter que usar Com saltinho mesmo Fica mais bonito Olha atrás Gente Ficou perfeito Nossa Maravilhoso Lá no joelho Dá pra gente conversar Com a vendedora Ver as medidas A gente acaba medindo Na gente também Então olha Ficou perfeito Pra mim Perfeito Olha Lindo Claro que eu tô com um top Que não tem nada a ver Mas assim Ficou muito bonito Ficou perfeito Olha Se tivesse feito Pra mim Olha Maravilhoso Gostei muito Das duas compras Gente Amei Demais 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 mesmo Esse é o nosso almoço De hoje O Almeirão Que eu mostrei pra vocês Eu tirei todo Cortei ele bem fininho Tirei a água dele Umas três Quatro vezes Que eu não gosto Do amarguinho dele E também O peixe Grelhado Ele tá meio branquinho Assim Porque Eu grelhei ele E grelhado Ele não fica tão dourado Mas fica uma delícia Também Arroz Feijão Feijãozinho Cozinhei agora E tá uma delícia Gente Vamos almoçar Tô aqui no sofá Gente Numa situação Precária Gente Eu tava assistindo Um filme tão lindo Esse filme se chama Em seus passos O que faria Jesus O que faria Jesus É um filme pra gente Refletir muito E Eu assisti esse filme assim Fiquei pensando Falei Meu Deus Quanto julgamento A gente faz Quantas coisas A gente faz Quanto É Sei lá É Assistam gente Se vocês Gostam de assistir Filmes assim Assistam Esse filme Que esse filme É muito legal E é um filme Pra gente pensar E parar E refletir Muito bonito Filme assim É Forte Mas muito bonito E E Agora Foi isso que eu fiz Na parte da tarde Gente Assistiu o filme É um filme Até longo Bem longuinho Mas um filme Muito bonito E Hoje é quinta-feira Um dia Depois do Natal E seria o dia Da pré-faxina Aqui em casa Mas o que eu fiz Foi praticamente Assim Nada Ai ai Hoje eu não fiz Quase nada Eu mostrei pra vocês Ali O que foi que eu fiz Depois eu lavi a louça Do almoço E Coloquei Algumas roupas Pra lavar Mas eu tirei a tarde Mesmo Pra dar uma descansada E assistir esse filme Que é muito lindo Gente Assistam Ai Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Tem no Youtube Viu E uma Gravação muito bem Feita Assim Uma Porque as vezes A gente vê os vídeos No Youtube Que são gratuitos As vezes são os vídeos Meio feinhos Assim A imagem não tá muito legal Mas a imagem desse vídeo Tá muito boa Muito boa mesmo E E assistam Gente Vocês vão gostar Tá bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão pra todo mundo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau